Teste completo do IGBT Este vídeo explicará mais a fundo como testar o módulo IGBT de um inversor de frequência. Anteriormente vimos que com um multímetro ligado na escala de diodo, é possível testar o estado do módulo IGBT, sem precisar abrir o inversor. Cada passo foi a medição de um dos diodos internos, medindo-se então os seis diodos da retificação. E também os seis diodos da saída, que ficam ligados em paralelo com os seis IGBTs. Ao medir os diodos, não estamos medindo diretamente o IGBT. Porém, na maioria das vezes, quando o IGBT queima, você saberá através da medição do seu diodo em paralelo. Cada IGBT possui espinas de gate, emissor e coletor. E funciona como uma chave eletrônica, onde o emissor e o coletor são as duas pontas da chave. E o gate é o gatilho que abre e fecha estas duas pontas. Para medir o chaveamento do IGBT, você pode fazer o seguinte procedimento. Usar uma fonte de tensão contínua, negativo da fonte no anodo do diodo, e colocar uma lâmpada entre o positivo da fonte e catodo do diodo. E com uma outra fonte, DC, mais uma vez, negativo da fonte no anodo do diodo, e o positivo da fonte no gate do IGBT. De preferência, com o resistor em série, para regular a corrente. Para saber os valores de tensão das fontes a serem usadas, você precisará consultar o datasheet do módulo. Normalmente, eu não faço esse teste nos módulos. O que eu costumo fazer, e o que mais traz resultados, são O teste básico, explicado na terceira aula dessa série E o teste de isolação, que explicarei a seguir Teste de isolação do IGBT Para este teste, o primeiro passo é Curto-circuitar o gate e o emissor de cada IGBT Este passo é muito importante, e garante que você não danifique o módulo durante os testes Feito isso, você vai precisar de um megômetro Este é o mesmo megômetro usado para medir isolação em transformadores e motores Ele aplica uma tensão alta, porém com corrente baixa, para medir resistências altas Então, conecte a ponta de prova negativa do mecômetro no emissor e a positiva no coletor Espere por uma medição na casa das centenas de mega-ohms Como exemplo, temos aqui o módulo IGBT O seu código é o BSM10GP120 E através do seu datasheet encontrado na internet, temos o seu circuito e o número dos pinos Tendo essas informações, vamos curto-circuitar o gate e o emissor de todos os IGBTs do módulo Desta maneira aqui Também é considerado o IGBT do circuito do freio, sendo então 7 IGBTs no total Feito isso, basta medir a isolação com o megômetro Lembrando que Ponta de prova negativa no emissor E ponta de prova positiva no coletor Medição na casa das centenas de mega-ohms, como estas, entre 800 e 600 mega-ohms Indica uma boa isolação Porém é muito comum encontrar medição na casa dos kilo-ohms E isso indicaria que o IGBT está com uma isolação ruim Fique atento, muitos IGBTs importados não são originais e módulos com isolação ruim não irão funcionar corretamente Espero que essas informações tenham sido úteis e até mais Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!